Time Azul vs Time Rosa Vai funcionar da seguinte forma, meus pupilos? A cada desafio, o Capitão Grisma tem que enviar um jogador A cada desafio, o Capitão Gigante tem que enviar um jogador Quem somar mais pontos no final do jogo é a equipe vencedora É mais ou menos uma espécie de passo-repasso Equipe Azul vs Equipe Rosa, a equipe dos Mortadela Você tem alguma coisa a declarar? Não tem nada a declarar, não vai precisar sua loja Os Smurfs? Um banco Qual vai ser a primeira coisa aí? Pênalti? Primeiro é pênalti, você decide quem é o goleiro de vocês aí Eu sou o goleiro Quem vai ser o cobrador oficial? Cara, tu me dúvida aqui que eu tenho um dos melhores cobradores Que é o novo Neymar Mas eu vou deixar ele que eu quero que ele decide em outro desafio Vai ser o novo Rodrigo bater o peixe e eu vou defender Vai defender, e você? Ô Capitão Meu cobrador Fechou então Galera, vamos lá já escolher a equipe Azul O novo Rodrigo escolheu o novo Rodrigo pra ser o seu jogador Autorizado Eu tô achando que o gigante escolheu mal, viu? De balinha Cara, eu tô achando que os mortadeiros vai levar isso aí, hein? O Grosmanzinho é um bom líder Agora, de balinha Tá lá Novo Rodrigo Olha o novo Neymar, todo mundo apreensivo, galera Todo mundo apreensivo Nossa, que golaço Calmo, fácil, posturado Um a zero para os rosinhos, os mortadelos, cara Cara, que orgulho que eu tô dos mortadelos Os presuntos Apresentado, cara Tá preparado pra ir pra segunda rodada? Parado Um a zero, sabe? Vai ser goleada nesses caras? Vai ser goleada, vai ser goleada nesses caras ruins Calma, calma, tá um a zero Se você tá sob a minha pressão, tá um a zero Calma aí, calma aí que tem mais Tem mais novo desafio ainda, cara O time azulão é da virada, né? É o time da virada? Calma, rapaz Beleza Calma Galera, agora é desafio do travessão Quem que você escolhe pra ser o seu jogador nesses caras? Novo Neymar pra nós empatar esse desafio Novo Neymar e você, quem que você escolhe? Novo Messi Novo Messi? Cara, eu achei que você ia nesse Não, eu tô só Eu confio mais em você nesse, cara Eu confio mais em você nesse, cara Já tá um a zero pros mortadelos, hein? Será que eles vão ampliar? Ó, errou Amor Ih, cara, eu tô achando que o Grosman não fez a boa escolha não, hein? Ó, uma Cara, o Grosman vai calar minha boca Dois Três Calma, calma Não, gente Ô, você tem que dar uma moral pro Novo Neymar Vai lá, gente Novo Neymar, você vai acertar as quatro Novo Neymar Vamos, Novo Neymar Vamos Errou? Errou agora Errou? Errou Errou Dois a zero Eu sempre amei mortadela, cara Eu nunca, nunca neguei, cara Ô, cara No pão mesmo Eu não gostava de presunto, cara Era mortadela Mortadela, mortadela, mortadela Mortadela, mortadela Vamos pra próxima rodada, cara Vamos pra próxima Porque agora é só você Gol inverso Não tem como É você e o Gigante Eu e o Gigante Eu faço dois, pelo menos Entendeu? Se vocês um quiser Cara, mas o Nicolas, cara Me surpreendeu Sinceramente, me surpreendeu Eu confio no meu jogador Vamos lá, cara O Gigante agora tem que ir Lembrando que na próxima rodada Zero, viu? Você pode ser o primeiro Vamos lá Ó, errou Cara, será que Ô, os mortadela Vai amassar, cara Ó, Grismanzinho Ó, um A última agora do Gigabyte Tremendo ali, cara Ó, errou Um só Vamos lá Opa Evadiu Toma Errou Toma Toma Calma, tem mais sete desafios, cara Tem mais sete desafios, cara Ô, cara Geralmente vai seguir a ordem da Copa de Desafios Geralmente vai seguir a ordem da Copa de Desafios E aí, você já escolheu seu jogador pra esse duelo? Deixa eu de balinha O de balinha nesse E você? Novo Ney, cara Novo Ney? Novo Ney Beleza Quem começa agora é? Os azuis Vamos lá, hein De balinha Errou Ó, um Um a zero Dois Nossa, que fatiada, cara Não é possível Ó, cara Sinceramente, chega Ó, tô achando que moeou, cara Tô achando que moeou Moeou pros azuis Guzmãs, cara E chega Ó, um Dois Errou 4 a 0 É de lavada Cara Guzmãs Você tem que ser o 10 e faixa mesmo, cara Eu acho que você é mais discutível, entendeu? Tem que saber as qualidades Você pensa, cara Você pensa Aquele energúmero ali não pensa, cara Ele não assumiu a responsa Será que tem adversário aqui? Cara, não Vocês tão amassando Eu sou mortadelo desde criança, cara Quanto faz isso de mortadela no seu pão? Cara, agora é o seguinte Ó, o desafio lá atrás lá Tem 3x3, não? Calma, calma Calma Ó, tem um desafio lá atrás lá As quatro bolas lá E aí? Quem que você é? Agora só tem um Nicolas e você Tem que fazer o gol lá de trás Só, só fazer o gol De lá até lá? Você quer ir? Ou é isso? Vai ser Ah, o Giga tá fugindo da responsa, cara Tá livre É você que vai assumir a responsa Ou vai jogar no Nicolas? Vai nisso daí? Cara, eu tô gostando de ver Ô, Gris Não sabe por quê? O Giga tá tremendo, cara Você tá pip... Ô, se o Zezão tivesse aqui, cara Você tava ganhando Como o Zezão não tá Você tá pipocando Olha, quatro chances Quatro? Quatro Ô, pelo amor de Deus, né, Giga? Ô, vai perder de zero mesmo, cara Tá quatro a zero, cara Vamos lá, hein? Giga, bait Ó, Giga fez Ô, Giga aprendeu com o Zezão Vamos lá, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Não, meio que o povo Vamos fazer as quatro Fiz as quatro Vamos, time! Ei! Calma, ó, ó, ó Vai, ó, ó Brincadeira, eu vim aqui Eu coloquei até a uniformação Nossa, não pode entrar mais, cara Mas eu só tô aqui Um portanto! Um portanto! Um portanto! Vamos! Cara, que café esse time teu aí, Alates Ô, que vergonha Acabou Pronto, cara Não, chuta aí pra gente ver aí, cara Tá bom, Rodrigo Nossa, cara Vamos matar um Vamos lá, Rodrigo Agora eu sei, Rodrigo Ô, Rodriguinho A cabeça tem que tá fria O coração tem que tá quente Agora eu sei, Rodrigo Ô, Grosso, mano Isso aí é honra? Ponto de honra? Eu sei, mas Ponto de honra? Pão de cacete é um pra nós Ô, Giga Quem é o teu representante? Cara, sobrou ali o meu parceiro Não, Rodrigo Ô, cara Você tá bem animado Dá pra perceber nos seus olhos, cara Nicola Cara, olha que classe Olha lá Que delícia, hein Vamos ver Quatro Nicola Jogou errado Já era Vamos lá Mais duas Cara O Rodriguinho até entregou a toalha ali, hein Ó Toma 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 Quer ver? Quem veio fazer a segunda, cara? Ah, não fez Cara Ô Grosso, você está abençoado, cara Mas quem fez? Ele fez uma Ele não faz mais que uma, não Ô, Rodrigo não faz mais que uma? Só solta aqui Só solta aqui Ó Eu sei o gol Faz o que você sabe, irmão Não tem dificuldade Faz o que você sabe Faz o que você sabe Ah, meu Deus Faltou força, hein Faz o que você sabe Faz o que você sabe, é Isso Isso Só mais uma Só mais uma, mulher Tem duas chances Só mais uma Vamos lá Equipe azul Eu não sei pra quem o pessoal está torcendo Ah, não Ah, não Vem 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 Na trave Ó Um ponto pra cada equipe Um ponto para os azuis Um ponto para os rosas Cinco a dois E agora, cara Eu não ia botar o desafio Mas aí eu lembrei que dá pra fazer o desafio Como zerou a rodada E pode ser qualquer um de vocês três Ou qualquer um de vocês três É desafio do gol infinito Quem vai contra quem? É um só É um só É um contra um no gol infinito Vem cá, vem cá Eu tenho um plano ainda Vem cá O Giga vai Eu vou jogar a inteligência E aí, quem que vai? De balinha De bala vai representar os mortadelos Quem lá? Parou aí pra ver quem começa Não, começa não Não, é a vez de quem começa Quem começou foi o rosa e o azul começa O rosa começou a última Foi o Nicolas que começou Vamos lá, hein Ó, vamos ver Giga Na maciota Cuidado Vamos lá, não pode queimar, hein Jogou ali O de balinha tá inspirado, cara Vamos lá Foi Vamos ver Nossa, que batida perda Ó, o de balinha tá dando trabalho por gigabyte, cara O Zezinho tá orgulhoso disso aí Boa, Giga De balinha Nossa, cara Por enquanto Por enquanto o Giga Não tá controlando o jogo É o de balinha que tá controlando o jogo Já era, Michael Aqui é o azulzinho Uma hora ele vai tremer Aí, ó Aí, ó Vamos, Giga Agora, agora tua vez Cuidado pra queimar De balinha Meu Deus Cara, que jogaço que tá isso aqui, cara Agora, Giga Agora Boa Acertou Vamos ver o Giga Nossa, que tapa do Giga, cara Muito posturado Muito posturado Agora, Giga Agora, agora foi daqui lá Lá, aqui lá Lá nos quintos Lá nos quintos Boa Vamos ver, hein Caramba, meu Que jogo Nossa, que facilidade, cara Que tapa É, Laysson Cara, tá delicioso, cara Caralho, time azul vence Vamos, cara 5 a 3 5 a 3 5 a 3, vamos, vamos Calma, calma Eu sempre preciso Cara, e aí Mente fria, coração quente Estamos suaves 5 a 3 Tem que fazer mais dois pontos ainda Cara, você sabe que o próximo desafio É aquele lá, né, cara É, aquele lá eu sou melhor daqui Ó, os caras Tá tremendo Já puxei isso aqui Eu posso começar aqui já Que eu tô tremendo aqui Enquanto você está tremendo Aí o cara já quer até chutar aqui Já tá dando jogo O cara quer chutar Ó Vamos lá Nossa, meu Nossa Bora, Rodrigo É uma só, Rodrigo Vamos, Rodrigo Cadê o cara? Rodriguinho É uma só Vamos lá, hein Continua, vai, boa Nossa Ai 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 Cara Então fomos para 6 a 4 Diferença de 2, cara E agora é o novo Neymarzinho Reizinho do X1 Vamos ver aí O que vai ser esse próximo desafio Que é o pino, né, cara Vamos ver Galera Agora temos o nosso penúltimo desafio Vamos lá, novo Ney Novo Ney Vamos lá, novo Ney Nossa Meu Deus do céu Você é ruim Tá bem Tá bem Ele não vai acertar nenhuma Quê? 6 a 5 Cara, eu conheço o Nicola, hein Ele não vai acertar nenhuma, não Ele não vai acertar nenhuma Tudo Calma, calma aí Calma aí, sem contatos físicos Mais uma vez 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 6 a 5 Vamos lá Cara, esse foi o nono desafio Agora nós vamos para o décimo desafio Que é o desafio Desafio, cara É aqueles que vocês conhecem 6 a 5 Último desafio Que é aquele desafio tradicional, cara Então Time rosa começa O Nicola, primeira bola 2 pontos Quem é o seu segundo jogador? Você mesmo? Trave Vamos lá De balinha Nossa Foi mal demais de balinha Agora você vai ter que eliminar um Ou você se elimina Um vai ter que Ficar sem chutar Nicolas errou Vinha Uou Uou Ai Meu Deus do céu Cara Cara, vocês estão em um perigo Porque se vocês acertarem de 4 Eles ganham desafio Já empata 2 a 0 Problema que ele está agitando bola no meio Vocês precisam acertar mais uma Calma, calma, calma Não, não, não Você está muito nervoso Eu estou sentindo Ah Deixa eu ver se é com o tempo Relaxa, meu Calma, pai Vai lá, faz lá O gol está ali É só chutar É só chutar Vamos, vamos, vamos Bola na rede Bola na rede Valeu, valeu, valeu Bola na rede, meu fonei Cara, e agora é o Giga Bota uma bola comigo Giga Precisa fazer uma, Giga Bota as na última Giga, vocês precisam fazer uma Eu vou a última depois Vai ficar empatado aí Eles é campeão É virada histórica É só fazer Uou, escolhe Você tem que eliminar um agora Você tem que eliminar um Ou você Eu vou a última Você vai na última Ele vai, então Novo Rodrigo Vai lá, Rodrigo O time dele Você é o melhor até agora Boa Bora Se o Giga errar Os rosas são campeões Se o Giga errar Os rosas são campeões Agora, mas se o Giga fizer empate Agora Giga Parte o Giga Campeão Campeão Os mortadelos Os mortadelos são campeões Cara, que delícia Que vitória Eu adorei, cara Que delícia de mortadela Cara Ou vocês são maravilhosos, cara Eu somente Aqui sou o corpo, rapaz Buenos dias Tenta Eu sou o cara Mano